Olá, japonésicos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uns mimos que eu ganhei da minha amiga. Antes de ontem, ela foi pra Yokohama e ela me trouxe presentinhos, assim como sempre quando eu vou pra algum lugar eu pego coisinhas pra pessoas, lembrancinhas, ela trouxe pra mim também. E pra quem não sabe, eu vou explicar mais uma vez, porque aqui no Japão é costume de quando você vai visitar um lugar, ou passear, fazer uma viagem pra fora, você compra presentinhos específicos daquele lugar, comidas daquele lugar, pra entregar pros seus parentes, amigos, pessoas do trabalho. Esse presentinho, essa lembrancinha, se chama Omiyage. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando o Omiyage e esse é mais um desses, eu vou pegar a minha sacolinha! Ela sempre tá indo nos eventos do grupo AKB48, acho que, assim, todo mês ela vai, tem mês que ela vai duas vezes por mês pra ver as meninas cantar e apertar a mão das meninas, ela tá no fã clube, ela é uma fã doida, e esses eventos geralmente acontecem em Tóquio, ali nas Redondezas, então toda vez que ela quer ir, ela tem que pagar a passagem de trem bala, aquela coisarada. difícil nessa vida de perseguir a idol, porque pra gente, se morasse lá em Tóquio, tudo bem, lá no centro, lá onde acontece tudo, mas não, a gente mora em Shizuoka, então toda vez que ela quer ir, ela pega o trem e ela precisa de uma passagem aérea, de São Paulo até o Rio, mais ou menos isso, pra ir, e ela vai sempre, porque ela gosta muito das meninas, e dessa vez, ela me trouxe essa sacolinha, é... Tóquio Milk Cheese Factory, ai meu Deus, é Milk Cheese, ela foi num lugar que vende Milk Cheese, ai gente, eu adoro Milk Cheese! Então, parece que tem várias coisas, lembrancinhas de vários lugares. Primeiro essa caixa, e eu tô abrindo aqui pela primeira vez junto com vocês, então pra mim também é surpresa, não sei o que tem aqui. Chicken Ramen, Okonomiyaki. Ah, é pra fazer Okonomiyaki. Okonomiyaki é esse prato aqui japonês, e esse daqui é da linha do Chicken Ramen, da Nissin. Então, o Okonomiyaki que tem aqui, ele é do sabor do ramen dessa marca aqui. E tem que preparar 160, 180 gramas de repolho, dois ovos, e se você quiser, pode colocar queijo e cebolinha. Veio dois pacotes de massa de Okonomiyaki, e dois pacotinhos de macarrão instantâneo, dois queijinhos de leite, ah, é um biscoito, é um biscoito com recheio de queijo, e é aqueles queijos com bastante leite, sabe, que eles usam? Hum, desse muito bom. Hum, hum, isso é muito bom! Então era por isso que a amiga tava falando na volta do trabalho ontem, que ela queria conhecer uma fazenda, queria que eu levasse, né, ela na fazenda, pra comer bastante coisa de leite, queijo, assim, derivados do leite. E o último é essa embalagem rosa bonitinha, cheia de moranguinhos, parece que no dia que ela foi pra Yokohama, tava tendo um evento do morango lá, trouxe chá de morango, pra mim, ela sabe que eu adoro chá, e eu adoro morango, ainda bem que ela trouxe, ela lembrou de trazer pra mim, não deixou passar o evento lá em Yokohama em branco, olha que embalagem bonitinha, veio saquinhos de chá, é óbvio, né? Olha essa embalagem que chique. Agora que eu mostrei tudo, eu quero aqui bater um papo com vocês, eu gosto de conversar com vocês, ligar a câmera, assim, falar, 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 falar. Essa última vez que eu fui pra Tóquio, vocês não ficaram sabendo, também porque eu não fiquei muito no celular, né? Dessa vez eu fui, guardei meu celular na bolsa, e... Tchau celular! Oi vida! Eu visitei vários lugares, e eu não fui apenas para Harajuku, pra quem ainda não assistiu, tem vlog aqui no canal, eu mostrei lá Harajuku, meu passeio pela manhã, e... depois, eu fui pro Tokyo Dome City, eu já tinha visitado aquele parque, quando eu estava na sexta série, fui lá pela segunda vez, e é lá onde tem o Tokyo Dome, onde tem vários shows, lá tem corrida de cavalo, tem um monte de coisa lá, não é apenas o parque e o Tokyo Dome, só que a belezura da Jéssica aqui, vai de lente, né? Porque a menina... Pessoal, eu já não vou usar a clusa, eu já vou usar lente. Aí, eu não sei se é por causa do vento, do parque de diversão, montanha russa, não sei, ou cocei o olho. Ah, eu fui pra um monte de lugar, gente, só que eu não mostrei no vlog, porque eu cocei o olho, e eu esqueci que eu estava de lente, não sei o que aconteceu, eu sei que eu... Quando eu me dotei, conta que dor no olho, que dor no olho, que dor no olho, que dor no olho, aí teve uma hora que começou a lacrimejar muito, meu olho ficou vermelho, começou a inchar, aí pensei, pera, vou tirar um pouquinho a lente, fui no banheiro, levei um cérebro pra tirar a lente, porque a pessoa não é acostumada a usar lente, aí tirei a lente, tá? Não tem nada de mais, não tá normal, coloquei de novo, por quê? Por quê? Eu fui colocar de novo, e justo esse dia, eu tinha que deixar dormir o óculos em casa, eu falei, ah, eu não vou usar óculos, eu tô levando um par de lentes extras, quando se acontecer qualquer coisa, eu coloco as lentes novas, porque essa lente que eu tô usando, ela é descartável, e... Aí, Jéssica, não levo óculos justo nesse dia, tá, né, dor no olho, aí visitei um monte de lugar, eu andei pelo parque todo, tinha um museu lá, fomos no museu, aí a gente viu iluminações, aí a gente viu, é, miniatura de construções da Itália, aí a gente foi em um monte de lugar, eu fiquei circulando pra quem é lugar, encontrei idols, no caminho, Jéssica não grava por quê? Porque ela tá com o olho inchado aqui, uou, mas, mas foi bom, foi bom até pra um certo ponto, porque eu esqueci, eu deixei de gravar e curtir, mas eu tenho fotinhas lá no meu Instagram, apesar de não ter conseguido nem jantar direito, foi a gente que falou assim, Jéssica, ó, você não tá bem, você não tá mais aguentando, esse seu olho, eu sei, então a gente nem vai jantar, vamos pra casa, vamos voltar, vamos voltar pra casa, aí você dorme, você descansa o seu olho, descansa o dia seguinte, né, e aí é melhor pra você, engraçado, eu postei snap, e meu olho começou a, a vida, a vida tem dessas, né, eu trouxe a Chanel, eu trouxe a Chanel, vamos ver o olhar Chanel, esse foi o vídeo de hoje, japonésicos, muito obrigada por me assistir aqui até o final, e pra quem ainda não me segue nas redes sociais, o que você tá esperando? Te convido a me seguir por lá, no Twitter eu respondo geral, Instagram, tem Facebook, lá, FC japonésica, eu sempre deixo as minhas redes sociais no final do vídeo, e na descrição, deixa o like no vídeo, se você quer ver mais coisas do Japão, mostre o canal para os seus amigos, e deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, eu sempre leio os comentários, eu procuro trazer o que vocês querem assistir, até o próximo vídeo, e... Falou, fala, falou, vem falar, falou, vem falar, falou, achar a Chanel, achar a Chanelzinha, achar a Chanelzinha, achar a Chanel, que bonitinha, que bonitinha, falou,